Mundo Corporativo com Milton Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre a felicidade, o bem-estar, é possível alcançar isso no mundo corporativo, no ambiente de trabalho? Eu acredito que sim. E pra gente falar sobre esse assunto, trouxemos aqui pro estúdio do Mundo Corporativo alguém que tem algum tempo se dedicado a esta ciência. Sim, porque a felicidade é uma ciência. Nós estamos falando hoje com Luiz Gaziri que é autor, professor da Fai Business School, da FGV, da PUC e autor deste livro aqui que eu tenho em mãos, A Ciência da Felicidade, Escolhas Surpreendentes que Garantem o Seu Sucesso, livro esse publicado pela Faro Editorial. Luiz Gaziri, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo um bom dia pra você. Bom dia, Milton bom dia aos ouvintes também, prazer estar contigo aqui. Luiz, é possível ser feliz no ambiente de trabalho? Sem dúvida nenhuma, Milton existem diversas variáveis aí da equação da felicidade que podem ser aplicadas no ambiente de trabalho. Obviamente existem muitas coisas que nos deixam felizes, que dependem da estratégia da empresa, dos objetivos dessa empresa, mas também existem coisas que os indivíduos podem fazer dentro do ambiente de trabalho que vai trazer uma felicidade bastante grande pra todos eles. Agora, pra isso não precisamos primeiro definir o que é felicidade? Com toda certeza as pessoas têm que ter uma consciência do que verdadeiramente é felicidade então o que os cientistas definem como felicidade é a alegria que a gente sente antes, durante ou depois de praticar certa atividade e principalmente atividades que usam os nossos pontos fortes então o pessoal geralmente acredita que felicidade eu só sinto depois de praticar alguma atividade mas tem muitas que eu sinto antes então, por exemplo quando eu estou planejando uma viagem que é uma experiência que traz felicidade pra gente quando eu estou planejando eu nem estou viajando mas eu já fico mais feliz então são antes, durante e depois é possível a gente alcançar a felicidade Mas esse sentimento ele se expressa de maneiras diferentes entre os indivíduos? Ele se expressa de maneira diferente mas existem muitos pontos em comum que deixam as pessoas felizes também então a grande questão sobre felicidade é o que ele provoca na questão de mudança hormonal pra nós então qualquer momento de felicidade que a gente tem geralmente momentos pequenininhos que os cientistas chamam de micromomentos de felicidade eles liberam um hormônio chamado ocitocina e esse hormônio é conhecido como hormônio da felicidade inclusive e a ocitocina o que ela faz é que ela aumenta a atividade do córtex pré-frontal que é a área do nosso cérebro responsável pelo planejamento pela resolução de problemas complexos pela criatividade então o interessante das pessoas saberem é que momentos felizes melhoram o funcionamento do nosso cérebro e por isso a gente atinge com mais facilidade o sucesso em qualquer área da nossa vida quando a gente está feliz a felicidade está relacionada a dinheiro realização pensamento positivo sim e não esses três fatores Milton são interessantes porque a gente pode usar o dinheiro para o bem ou para o mal na nossa felicidade por exemplo então o que os estudos científicos mostram e esse estudo na verdade até foi feito por dois ganhadores do prêmio Nobel Daniel Kahneman e Angus Deaton eles mostram para a gente que a nossa felicidade de acordo com a nossa renda a felicidade e a renda crescem juntas até uma certa altura e essa altura é uma vida de classe média Milton onde a gente consegue pagar nossas contas não fica devendo para o banco consegue ter experiências ir em um restaurante ir a um teatro viajar de vez em quando mais dinheiro a partir desse momento que a gente tem as necessidades básicas atendidas não traz mais felicidade então se a gente acredita que acumular dinheiro acumular bens materiais vai trazer felicidade para a gente a gente está enganado por outro lado quando a gente gasta dinheiro com experiências e principalmente quando a gente gasta o dinheiro com outras pessoas comprando presentes para outras pessoas levando pessoas para ir jantar com a gente ou para algum passeio a gente fica mais feliz do que se a gente gastasse esse dinheiro com a gente mesmo então a relação do dinheiro com a felicidade está muito mais na forma como você gasta o seu dinheiro e muito menos relacionado com o quanto você ganha isso significa então voltando ali para o mundo do trabalho que necessariamente uma remuneração maior não vai fazer com que você tenha um funcionário mais satisfeito sem dúvida nenhuma o que nós precisamos nos preocupar é com dar condições boas de trabalho para todas as pessoas salários dignos que paguem as contas das pessoas e que elas tenham um bem estar por causa desse salário agora ganhar mais dinheiro significar que eu vou ficar mais feliz essa relação ela infelizmente não existe porque os cientistas descobrem que existe um grande inimigo da felicidade que é a adaptação hedônica o ser humano tem uma facilidade muito grande em se adaptar a mais dinheiro e mais bens materiais a gente ganha um aumento no nosso salário a gente fica mais feliz obviamente mas no mês seguinte o teu aumento é só o teu salário a tua vida continua do mesmo jeito você pega aquele dinheiro que você ganha mais você gasta com outras coisas a tua vida o teu dia a dia não muda grande coisa a gente vai se acostumando com mais dinheiro e mais bens materiais tanto que tem um estudo da Harvard que é muito legal feito pelo cientista Grant Donnelly e o Mike Norton eu fui até a Harvard conversar com o Grant Donnelly ele analisou a felicidade de 4 mil milionários e ele descobriu que se perguntar para os milionários olha numa escala de 0 a 10 quão feliz você é hoje só 13% dos milionários falam que são plenamente satisfeitos com as suas vidas aí o que é interessante é descobrir o que que 52% desses milionários falaram olha minha felicidade é abaixo de 10 daí os cientistas perguntavam legal mas para a tua felicidade ser nota 10 o que que tem que acontecer é com você aí 52% desses milionários falaram o seguinte eu tenho que ter um aumento entre 500 e 1000% na minha riqueza para ser feliz então vejo como até as pessoas que são milionárias elas se adaptam aos seus milhões isso não se traduz em felicidade e talvez elas tenham esse aumento e não se tornem felizes por causa disso exato porque as pessoas vão começando a se acostumar né isso se torna parte do dia a dia delas então ganhar mais dinheiro não tem um efeito positivo na felicidade a partir desse momento quando a gente tem as nossas contas pagas uma condição de vida tranquila dinheiro traz felicidade quando tira a gente da insegurança quando tira a gente da pobreza de uma condição de rua aí sim o dinheiro traz um ganho exponencial na felicidade a partir do momento que as necessidades básicas estão atendidas mais dinheiro não compra mais felicidade então vamos partir para a questão do reconhecimento então eu não tenho um salário maior necessariamente mas se eu tiver reconhecimento na minha empresa eu me sinto mais satisfeito tenho bem estar alcanço a felicidade interessante é uma pergunta muito legal porque na minha vida como professor muitas vezes quando eu apresentava para os meus alunos olha dinheiro não traz motivação e felicidade da forma como as pessoas acreditam e os meus alunos chegavam lá no final da aula e falavam puxa professor o senhor tem razão dinheiro não traz mais felicidade porque o que as pessoas querem de verdade é reconhecimento e eu fui estudar o reconhecimento e conversei com diversos cientistas e o que eu descobri é que o reconhecimento ele também cai nessa parte da adaptação hedônica porque chega num certo momento que a gente se acostuma de receber reconhecimento das pessoas então ele não traz um efeito positivo inclusive tem um estudo que onde algumas crianças podiam fazer um desenho e se elas fizessem um desenho bem feito elas poderiam ganhar um diploma super bonito aquelas coisas que criança adora e colar lá num quadro de reconhecimento da escola onde todos os alunos que passassem um V lá no mural o diploma com o nome da criança e o que os cientistas descobriram analisando um grupo que podia receber reconhecimento e um grupo de crianças que fez o desenho sem receber nenhum reconhecimento é que as crianças que fizeram um desenho sem nenhum reconhecimento fizeram desenhos mais bonitos de acordo com jurados que não sabiam do que se tratava o experimento eles ganharam notas maiores e o que aconteceu nas semanas seguintes foi que essas crianças que fizeram desenho esperando ganharam reconhecimento algumas semanas depois eles perderam o interesse natural em desenhar eles passavam menos tempo desenhando você explica todas essas pesquisas de forma mais detalhada no livro A Ciência da Felicidade mas eu queria que você me explicasse agora o porquê esse resultado quando foram pesquisar a questão do reconhecimento para essas crianças por que aquelas que recebiam um reconhecimento maior depois não estavam mais tão motivadas como deveriam estar ou como nós no senso comum imaginávamos que elas deveriam estar Existem diversos fatores pelos quais o reconhecimento tira a motivação natural das pessoas em primeiro lugar que desenhar a minha paixão pelo desenho ou minha paixão pelo meu trabalho ele é um motivador interno eu faço aquilo porque eu gosto porque é importante para mim porque eu vou ficar cada vez melhor a partir do momento que entra uma variável se você fizer seu trabalho bem feito você vai ganhar um reconhecimento vai ganhar uma comissão vai ganhar um bônus as pessoas elas passam a realizar o trabalho apenas para ganhar o bônus então elas começam a derivar menos satisfação da atividade em si então a gente vê esse problema dentro do mundo corporativo que é muito grande na área de vendas por exemplo os vendedores que são os únicos geralmente que são comissionados dentro do ambiente de trabalho muitos deles têm vergonha de ser vendedor ou não têm um grande orgulho da sua profissão até porque eles têm um interesse financeiro por trás do dia a dia do trabalho deles então na verdade eles vendem eles estão na profissão deles mais pela comissão que eles vão ganhar do que pela ajuda que ele dá para o cliente verdadeiramente pela satisfação de trabalhar com vendas fechar uma venda atividade é uma delícia apresentar um produto apresentar um serviço atividade ela é prazerosa internamente agora quando eu posso ganhar dinheiro para fazer aquilo que é prazeroso na equação da motivação o incentivo externo fala mais alto do que o incentivo interno e isso faz com que as pessoas percam a sua motivação de longo prazo e aí no terceiro aspecto ao qual eu havia me referido lá no início dessa nossa conversa porque eu falei assim dinheiro reconhecimento e a ideia é assim eu tenho que ter um pensamento positivo isso muda o meu comportamento como é que você analisa esse ponto no ponto de vista da ciência quando a gente fala de felicidade os cientistas mostram pra gente que ser feliz é ter mais momentos positivos do que negativos na vida então eu me torno uma pessoa positiva quando eu tenho muitos momentos positivos na minha vida eu cultivo eu procuro esses momentos positivos no dia a dia agora existe uma confusão muito grande das pessoas entre ser positivo e ser uma pessoa que pensa positivo porque dentro das livrarias dentro do mundo das palestras todo mundo que já foi em alguma palestra já leu um livro existe a ilusão do palestrante ou do autor falar que é só a gente pensar positivo sobre certo objetivo que a gente alcança ele com mais facilidade porque o universo vai conspirar a nosso favor e o que os cientistas mostram pra gente e essa cientista chama-se Gabriel Oetend e eu estive lá em Nova York conversando com ela ela está há mais de 20 anos estudando pensamento positivo e o que ela demonstra é que pensar positivo faz com que a gente tenha menos chance de atingir nossos objetivos por quê? olha só que coisa interessante então nesses estudos aí a Gabriel Oetend ela descobriu que logo depois que a gente pensa positivo existe a ativação de uma área de prazer do nosso cérebro que chama-se núcleos acúmbens pensar positivo dá prazer logo em seguida o nosso cérebro começa a entender que a gente já atingiu aquele objetivo e essa nossa crença de que a gente já atingiu o objetivo e a gente só atingiu na nossa cabeça faz com que a gente relaxe então os cientistas pedem pras pessoas pensarem positivo sobre algum objetivo e medem os batimentos cardíacos dessa pessoa e eles descobrem que logo depois de pensar positivo existe uma diminuição da pressão sistólica do coração da pessoa o coração da pessoa começa a bater mais devagar existe uma relação direta entre pressão sistólica e motivação quanto maior a minha pressão sistólica mais motivada eu estou mais eu quero agir em direção aos meus objetivos só que pensar positivo reduz meu batimento cardíaco e reduz a minha motivação então eu tenho menos chance de agir em direção ao meu objetivo então me ajuda a entender como eu devo exercitar o meu cérebro diante de um desafio como esse da busca de um bem-estar de uma felicidade nesse sentido esses estudos científicos mostram pra gente que pensar positivo atrapalha nossos objetivos e que pra gente atingir objetivos com mais facilidade a gente também deve usar o outro lado a gente deve pensar negativo também então a gente tem que pensar por exemplo qual que é o meu objetivo um objetivo comum pra muitas pessoas ah eu quero emagrecer tá legal eu quero emagrecer quantos quilos ah eu quero emagrecer 3 quilos nos próximos 10 dias legal o que que vai acontecer com você quando você emagrecer esses 3 quilos puxa eu vou me sentir mais bonito eu vou poder praticar uma atividade física com mais tranquilidade ok agora quais são as coisas dentro de você que te impedem de emagrecer 3 quilos né pensar negativo quais são os obstáculos que eu tenho pra emagrecer 3 quilos puxa não vou na academia ou puxa na frente do meu trabalho eu tenho uma confeitaria e todo dia que eu saio do escritório eu tenho vontade de comprar uma bomba de chocolate lá comer então eu encontro qual que é o obstáculo eu penso negativo em seguida eu faço um plano puxa então se eu sair do meu escritório com vontade de comer uma bomba de chocolate eu vou passar por uma outra saída eu vou fazer um caminho diferente pra voltar pra minha casa pra eu não passar na frente da confeitaria e não comer a bomba de chocolate só pensar positivo a gente acreditar que pensar positivo vai fazer o mundo conspirar o universo conspirar a nosso favor não vai funcionar porque a gente precisa de ação pra fazer as coisas acontecerem na nossa vida bom vamos lá diante de todo esse cenário o que que nós devemos fazer como nós devemos agir diante de todos esses fatores que estão aí pra nós como eu consigo ser então uma pessoa mais realizada mais feliz seja no ambiente de trabalho seja na minha vida no dia a dia legal quando a gente vai falar de dinheiro por exemplo então a gente tem que ter a consciência de que mais dinheiro não vai trazer mais felicidade pra gente porque o que acontece Milton é que a depressão está aumentando no mundo inteiro e isso acontece porque as pessoas têm objetivos ruins de vida se comparam com os outros então a gente tem que ter a consciência de que a gente tem uma vida boa muitas pessoas na verdade têm uma vida espetacular só que elas não sabem tem um monte de gente aqui no Brasil que tem casa que tem comida que tem um emprego que tem carro que tem uma esposa um marido que ama que tem filhos que tem família e tem vergonha dessa vida dessa vida espetacular porque não tem o carro importado porque não tem a bolsa do designer italiano porque não tem um escritório só seu então as pessoas por causa dos seus objetivos de vida elas acabam atrapalhando a sua própria felicidade a maioria das pessoas tem uma vida espetacular agora quando a gente fala de gastar dinheiro gastar dinheiro com as outras pessoas traz uma felicidade enorme pra gente comprar presentes comprar experiências em restaurantes legais em shows em teatro viajar isso traz muito mais felicidade do que trocar seu carro do que comprar um terno italiano e esses objetivos que as pessoas tem que são os bens que logo logo a gente se acostuma com eles agora uma viagem pode passar 10 anos que eu vou me lembrar da viagem agora o terno que eu comprei 10 anos atrás dificilmente eu vou me lembrar então essa felicidade de longo prazo que é a felicidade eudaimônica chamada pelos cientistas reconhecimento nós temos que entender que a felicidade e o reconhecimento está quando a gente reconhece as pessoas não quando a gente fica esperando os outros nos reconhecer porque colocar a felicidade na mão dos outros Milton é um grande risco eu nunca sei se alguém vai me reconhecer no meu trabalho pela minha performance ou se eu fui no salão e pintei meu cabelo se alguém vai reconhecer meu corte de cabelo ou meu cabelo pintado eu não posso colocar minha felicidade na mão das outras pessoas eu tenho que agir todos os dias para conquistar minha felicidade então a gente reconhecendo as pessoas no nosso dia a dia no trabalho a gente consegue mais felicidade e na questão do pensamento positivo é a gente ter consciência de que a gente precisa pensar negativo que a gente precisa porque é difícil pensar negativo porque não dá prazer porque ativa até uma área de estresse do nosso cérebro pensar negativo mas quando a gente pensa negativo no que pode dar errado é que a gente consegue fazer um plano melhor para atingir pensar negativo não é pensar assim nada vai dar certo as coisas nunca acontecem comigo não é isso não exato mas é enxergar os pontos positivos e negativos que existem na situação que você terá de enfrentar exatamente ver principalmente quais são os obstáculos que vão me impedir de fazer atingir aquele objetivo no dia a dia porque aí diante dessa consciência fica mais fácil de fazer escolhas porque pelo que você já mostrou até aqui pelo que você diz no livro a ciência da felicidade muito depende da escolha que eu faço exato felicidade está 40% da felicidade está nas nossas escolhas do dia a dia em coisas pequenininhas se eu vou acordar de manhã e vou dar um beijo na minha esposa ou se eu vou pegar meu telefone celular e ver qual foi a última desgraça que aconteceu no mundo é uma escolha que a gente faz se a gente chega no trabalho e enfia a cabeça no telefone celular não dá bom dia para ninguém ou se a gente guarda o nosso telefone e dá bom dia para as pessoas interagem com elas é uma escolha que a gente tem para fazer se eu acredito se a minha escolha é ser rico ser milionário e cultivar como se isso fosse o único sinal de sucesso ou se eu escolho que sucesso de verdade é estar com a minha esposa com os meus filhos contribuir para o mundo fazer os meus colegas de trabalho terem sucesso então existem escolhas que se abrem a cada minuto da nossa vida se a gente vai pegar ou não isso vai refletir na nossa felicidade lá na frente me permita trazer aqui uma série de questões que estão sendo apresentadas pelos nossos ouvintes nos diferentes canais eu começo pelo e-mail a Soraya Mergulhão escreve para cá e diz assim me parece que as pessoas atualmente pautam sua felicidade pelo sucesso que os outros corroboram muito pelos likes nas redes sociais pelas confirmações que as pessoas nos dão naquele caminho mas a internet está mostrando um número imenso de pessoas que se destacam e fazem coisas notáveis sendo assim não somos mais exclusivos nem inéditos então onde encontrar esse reconhecimento? Muito legal a partir do momento que a gente reconhece as outras pessoas naturalmente em algum momento a gente vai receber o reconhecimento delas também então isso não significa que a gente nunca vai receber o reconhecimento dos outros se a gente em primeiro lugar começar a reconhecer as pessoas ao nosso redor quanto a questão das redes sociais isso é uma pergunta super interessante da Soraya porque as mídias sociais os cientistas mostram para a gente que elas trazem mais tristeza para a gente no dia a dia de acordo com a forma como a gente usa ela então as mídias sociais são uma das formas mais fáceis de a gente fazer comparações sociais o ser humano tem uma necessidade de saber se eu estou bem ou se eu estou mal então a gente usa as mídias sociais para se comparar agora o que acontece é que dependendo das pessoas que os seguidores estão buscando existem pessoas que vão sinalizar só o sucesso como dinheiro bens materiais etc e isso fatalmente quando eu olho uma pessoa fazendo algo que eu dificilmente vou fazer eu me sinto mais triste então as mídias sociais elas trazem assim uma facilidade para essa comparação social que é algo que diminui a nossa felicidade agora por outro lado se a gente usa as mídias sociais para reconhecer para comentar para parabenizar as pessoas que estão na nossa rede aí esse uso vai realmente aumentar a nossa felicidade José Aparecido no Facebook pergunta o seguinte gostaria de saber se um funcionário infeliz insatisfeito no trabalho poderá desmotivar os demais colaboradores no ambiente e uma outra pergunta é se é possível ser feliz sendo pobre olha quanto a questão do mundo no dia a dia no ambiente de trabalho um funcionário alguém infeliz ao seu lado impacta o ambiente impacta então existe um cientista da Yale chamado Nicholas Christakis que ele estuda um fenômeno chamado efeito do contágio nós somos influenciados pelas pessoas que vivem perto da gente e nós influenciamos as pessoas também nosso humor se espalha para as pessoas o humor a motivação das outras pessoas se espalha para nós todos os comportamentos que você possa imaginar Milton a gente copia parte disso vem de um sistema de neurônios chamado neurônios espelho que fazem a gente copiar já as pessoas ao nosso redor então uma pessoa desmotivada pode sim trazer uma onda desmotivação para os outros e uma pessoa motivada alegre feliz um ambiente bacana a gente cultiva uma felicidade que se espalha para as outras pessoas também sobre a segunda questão é possível uma pessoa pobre ser feliz é muito difícil porque a insegurança financeira ela traz toda uma questão de redução do córtex pré-frontal então a Rajita Sinha da Yale também descobriu que quanto mais dificuldade uma pessoa passa na sua vida quanto mais estresse ela tem menor se torna o córtex pré-frontal aquela área do cérebro responsável pelo planejamento pelo pensamento racional resolução de problemas complexos então o que acontece é que a pessoa precisa dessa parte do cérebro dela para achar uma forma de ela conquistar uma segurança financeira mudar de vida só que o cérebro dela não permite com que ela tenha esses insights esses pensamentos então é realmente muito difícil ser feliz tendo insegurança financeira isso é um pouco explicado lá pela própria pirâmide de Meswell olha é interessante uma das grandes surpresas que eu tive na minha vida é a de que a pirâmide de Maslow não funciona existem diversos estudos científicos que mostram que Maslow não porque o Maslow era mal intencionado é porque na época que ele fez na década de 40 a ciência não tinha todos os recursos que tem hoje então quando a gente fala de motivação hoje a gente fala da teoria mais aceita pelos cientistas que é a teoria da autodeterminação que é do Edward Diss e do Richard Ryan que eu tive o prazer também de conversar com os dois em Rochester no estado de Nova York e eles determinam que a motivação está em três fatores autonomia competência e relacionamentos ter autonomia ter poder de escolha poder fazer as coisas que eu quero competência sentir que eu posso ser melhor a cada dia relacionamentos cultivar esses relacionamentos ser amado amar outras pessoas isso é o que traz motivação verdadeira para nós então vamos pegar aqui de novo aquele ponto que nós estávamos falando ali sobre a questão financeira a insegurança financeira dificulta a felicidade agora não significa que você sendo uma pessoa que tenha uma vida econômica mais frágil você não consiga buscar essa felicidade dentro de outros aspectos diante das escolhas que você possa fazer exato porque o dinheiro é apenas uma variável da equação da motivação um erro que as pessoas cometem é querer explicar um fenômeno enorme com a felicidade através de uma variável só ser feliz é ter um monte de dinheiro existem diversas outras variáveis que aumentam a felicidade reconhecer os outros ter gratidão ajudar as pessoas ao nosso redor gastar dinheiro com outras pessoas e por incrível que pareça Milton tem estudos aí que mostram que inclusive em países assim extremamente pobres quando as pessoas gastam o dinheiro com uma outra pessoa quando elas deixam de comprar um remédio para elas e compram para um vizinho por exemplo essas pessoas ficam mais felizes então uma mensagem que os cientistas descobriram é que nós estamos aqui para ajudar os outros nós estamos aqui para fazer as outras pessoas felizes o Dilson Rodrigues pergunta pelo Facebook como o gestor deve motivar os colaboradores nesse momento de incertezas de trabalho e tragédias pelo mundo e aí imagino que essa pergunta passa pela questão do reconhecimento ao qual nós estamos falando muitas vezes se diz que é esse reconhecimento que faz com que aquela pessoa vá se sentir mais motivada você diz que não é bem assim e aí o que o gestor deve fazer para motivar os seus colaboradores olha em primeiro lugar é pagar um salário decente para as pessoas isso é uma coisa uma prática que infelizmente a gente vê que é difícil ter no mundo corporativo as pessoas muitas vezes as empresas querem explorar as pessoas pagando salários muito baixos e eu como fui executivo da área de vendas conheço bem de perto essa situação vendedor é uma vida de insegurança financeira e depois os gestores querem colocar a culpa nos vendedores não no sistema de remuneração que é o que influencia a performance das pessoas então é dar segurança financeira para as pessoas isso é a primeira primeira questão segunda dar metas que as pessoas consigam atingir existem diversas empresas que colocam metas que são impossíveis das pessoas baterem quando uma pessoa não bate a meta no primeiro mês não bate no segundo não bate no terceiro começa a gerar nela um comportamento chamado desesperança prendida essa pessoa entende que não importa o quanto ela trabalha quantas horas ela fica no escritório para quantos clientes ela liga ela não vai bater a meta dela a partir desse momento ela desiste de bater a meta então tem que colocar metas boas e tem que gerar ter estratégias dentro da empresa onde um funcionário possa reconhecer o outro que não precisa ser o chefe reconhecendo quando eu sou reconhecido por um colega do meu lado que faz aquilo que eu faço que enfrenta as mesmas dificuldades eu valorizo mais então muitas vezes o gestor tem que deixar claro para as pessoas que nós precisamos reconhecer uns os outros ajudar os colegas de trabalho isso vai tornar o ambiente de trabalho mais feliz a Isabela Ayres nossa colaboradora aqui no mundo corporativo quer saber como evitar a autossabotagem no trabalho e na vida pessoal muitas vezes comenta ela as pessoas tentam se enganar e dizem que estão felizes por puro status é o famoso empurrar com a barriga é um grande perigo porque chega em alguma situação na nossa vida que a gente vai ter uma grande dificuldade dificuldades momentos negativos são inevitáveis para o ser humano a gente acreditar que a gente vai viver uma vida sempre feliz e que eu posso enganar que eu estou feliz isso na verdade piora todas as minhas condições para ser feliz então o que acontece de autossabotagem é que a gente tem que ter a consciência de quais são as variáveis realmente que trazem felicidade para nós e se dedicar para essas variáveis para a gente não se autossabotar e quando a gente faz isso no longo prazo a gente consegue conquistar mais criatividade um pensamento melhor um cérebro que funciona de uma forma melhor um balanço hormonal melhor e quando a gente constrói muitos momentos positivos no nosso dia a dia e a gente passa por uma grande dificuldade a gente escapa com mais facilidade dos momentos ruins então temos que construir muitas emoções positivas Abigail pergunta se a felicidade só é valorizada depois da tristeza tristeza ela faz parte de uma vida feliz também a gente não pode acreditar que ser feliz é só passar por momentos espetaculares por quê? porque como eu acabei de falar momentos ruins são inevitáveis na vida ninguém aqui está livre de levar uma fechada no trânsito de ser xingado por alguém de ser maltratado por um cliente de ser separado da esposa do marido de ser demitido são coisas que vão acontecer agora existem momentos negativos inclusive que levam a gente a tomar uma atitude que vai trazer felicidade para nós então vamos falar de um exemplo que é se a gente está numa relação conjugal abusiva é um momento negativo que a gente tem com a esposa com o marido que pode levar a gente a tomar uma decisão de encerrar aquele relacionamento que vai me trazer mais felicidade no futuro então nem sempre as coisas ruins elas vão trazer resultados ruins para nós o próprio professor Talben Shahar que era professor da Harvard ele fala que nem todas as coisas que acontecem na nossa vida são para o melhor mas nós podemos tirar o melhor das coisas que acontecem na nossa vida eu vou continuar aqui com uma pergunta da Abigail porque ela pergunta o seguinte já que nós estamos num mundo corporativo existe meta para se alcançar a felicidade? olha a gente pode determinar certas metas na nossa vida vamos falar aqui que existem sete variáveis aí falando de um conjunto muito pequeno ainda mas vamos falar de sete variáveis que a gente pode usar e pode colocar como meta para aumentar a nossa felicidade então a primeira delas é saber gastar nosso dinheiro bem gastar com experiências reconhecer os outros dar presente para as outras pessoas isso é uma forma segundo é a gente ser grato lembrar das coisas boas que a gente tem na vida porque no dia a dia a gente fica lá só remoendo o passado ou pensando lá no futuro ah quando tal coisa acontecer comigo vou ser feliz quando eu for promovido vou ser feliz e a gente esquece de reconhecer e de ser grato pelas coisas que a gente já tem que muitas pessoas já tem muitas coisas legais então a gratidão é uma variável a terceira é reconhecer os outros algo que a gente já falou bastante aqui a outra é ajudar as pessoas quanto mais a gente ajuda os outros mais feliz a gente fica depois a gente vai falar de cultivar emoções positivas ter muitas emoções positivas aquelas escolhas ou acordo de manhã e vejo qual foi a última desgraça que aconteceu no mundo no meu celular ou eu dou um beijo na minha esposa no meu marido brinco com os meus filhos e é uma forma de aumentar uma emoção positiva é e a questão né de relacionamentos importantíssimo relacionamentos são o previsor número um de felicidade a gente se a gente quer colocar uma meta única meta né pra você ser mais feliz se você quiser Abigail é quando você está com uma outra pessoa esteja de verdade com essa pessoa guarde seu telefone celular esteja de verdade interaja faça aquele momento viver a gente vive no mundo hoje onde as pessoas estão esperando numa reunião e está cada uma no seu telefone celular ao invés de estar conversando com os colegas de trabalho a gente vê famílias onde o que prevalece é o uso do telefone celular do tablet ao invés da conversa com a família é curioso um dia desses eu estava num voo e tinha um menor desacompanhado e o comissário chegou ali pra fazer uma brincadeira com um menininho e falou puxa amigo que legal do que você gosta e essa criança falou o seguinte ele falou celular ele gosta de celular ele não falou que ele gostava da mãe do pai de brigadeiro de jogar bola ele falava que ele gostava do celular então vejam o que a gente está criando nesse mundo quando a gente ao invés de favorecer os relacionamentos pessoais a gente está favorecendo os relacionamentos virtuais é um grande perigo pra maior variável da nossa felicidade o Claudio me cobra aqui eu passo a cobrança pra você porque você falou que 40% da nossa felicidade depende das nossas escolhas ele quer que você feche esta equação pra chegarmos aos 100% muito bem 50% da nossa felicidade é genética praticamente imutável 10% da nossa felicidade está nas circunstâncias da nossa vida quanto que a gente ganha qual o carro que a gente dirige a gente é casado ou solteiro tem filho ou não tem mora em São Paulo ou mora em Toronto isso são circunstâncias da vida que mudam o grande perigo é que a gente vê muitas pessoas que colocam todas as fichas da felicidade nas circunstâncias da vida nos 10% quando eu for rico vou ser feliz e aí a gente atinge o nosso objetivo de ser rico e a gente fica menos feliz do que a gente imaginava porque quando a gente espera muitas vezes um 100% do retorno vou ganhar mais e vou ficar 100% mais feliz a gente espera 100% mas a gente só recebe 10% é meio frustrante não é pra nós então os outros 40% estão nessas escolhas pequenininhas do meu dia a dia ajudar os outros gastar meu dinheiro com experiências ser grato reconhecer as pessoas ao meu redor pensar positivo e negativo ter bons relacionamentos então são tudo dentro desses 40% onde foi que você encontrou a sua felicidade olha só a minha felicidade eu encontro na minha família desde o momento onde eu decidi encerrar a minha carreira como executivo e passar a mostrar a ciência para mais pessoas foi o momento onde eu tive mais tempo para ficar junto com a minha família então hoje meu maior motivador minha maior fonte de felicidade felizmente está aqui no estúdio junto comigo que é minha esposa Mariana os meus filhos Leonardo a Vitória então cultivar a minha família estar junto com eles é o que verdadeiramente me deixa feliz Luiz Gazzini muito obrigado pela sua gentileza de ter conversado conosco ter trazido aqui para o mundo corporativo parte dessa experiência que você já vem desenvolvendo há algum tempo muito obrigado e até uma nova oportunidade eu que agradeço Milton um ótimo dia para todos os ouvintes o Luiz Gazzini nosso entrevistado de hoje é professor de diferentes universidades tem trabalhado já há bastante tempo com o tema da felicidade e é autor do livro A Ciência da Felicidade Escolhas Surpreendentes que garante o seu sucesso esse livro foi publicado pela Faro Editorial você que participou dessa nossa conversa meu agradecimento também pela sua presença aqui deixo o convite para que você vá até o nosso grupo de discussões no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN se inscreva lá é de graça e você pode compartilhar o seu conhecimento e receber o conhecimento também de outras pessoas participaram e tornaram melhor este mundo corporativo a Gabriela Varela o Arthur Ferreira o Rafael Furugem a Isabela Ares a Débora Gonçalves e a Priscila Gubiotti muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo E aí E aí E aí E aí